Boas, pessoal! Hoje tenho 4 vídeos para vos mostrar. A história deste primeiro vídeo é um jornalista em direto a fazer uma reportagem a falar sobre um galo que tinha ao colo, mas depois ele tenta majestosamente voar para a liberdade. Vejam! Eu acho que o vídeo diz tudo, mas... é melhor explicar para quem não o entenda. Então, basicamente, o que todos viram foi um homem segurar o meu galo, mas depois o galo tenta esboaçar um bocadinho, esse é para respirar com este calor que está hoje em dia, e basicamente ele foge pelo corredor fora, faz-me lembrar um bocadinho do Prison Break. Mas, eu fui pedir a uma equipa de som para analisar aquele vídeo e tentarem tirar tudo o conseguidinho daquilo, porque parecia-me estar a ouvir qualquer coisa no plano de fundo que não se ouvia muito bem. Este foi o resultado. Qual de vocês é que gostou do Big Ass Loser? E quanto é que acharam completamente piada ao Jackass? Porque o próximo vídeo parece uma junção dos dois, mas versão negra. Eu achei muito a piada este vídeo, principalmente o facto que o homem estava cheio de esperança e fé que ia conseguir saltar e fazer uma grande bola de canhão. Mas não. Os japoneses nunca deixam-me impressionar. Porque hoje em dia já há um carregador ao iPhone com a aparência de um instinto alegado. Vejam só este vídeo. Eu só tenho duas perguntas. Primeira, onde é que eu posso comprar? Segunda, o que é que acontece quando um de vocês enfiar lá a piça? E agora, para acabar este episódio, vejam este vídeo. Não encontraram um problema? Olha, faz mal. Vejam outra vez para chegar. Vejam lá, com atenção, sim. Não estão a encontrar nada? Mesmo nada especial? Nada que faça cheirar mal a divisão? Já, acho que este gajo está-se a cagar com o vídeo. Bem pessoal, foi tudo por hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, ponham um like. Se gostaram ainda mais, façam subscribe. E se quiserem dizer alguma coisa, deixem-me nos comentários aí embaixo. Ah, e como sempre.